Olá, crianças! Olá, famílias! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conexão Escola. Tudo bem com vocês? Olá, pro Isabel! Tudo bem com vocês? Olá, pro Beto! Tudo ótimo! E com vocês, pessoal? Espero que todos estejam bem. Como vocês já sabem, o nosso programa está de cara nova. Estamos apresentando, em cada programa, práticas desenvolvidas nas unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Não é isso, Beto? Sim, pro Isabel! Propostas inspiradoras e cheias de significados. Hoje, nós vamos conhecer uma prática em rede do CEMEI Jardim Colorado, que proporcionou para as crianças uma discussão muito importante. A valorização e o reconhecimento das culturas africanas e afro-brasileiras. Isso mesmo! E olha, Beto, essa é uma reflexão que precisa acontecer com as crianças desde bem pequenas, viu, gente? Conhecer mais sobre as tradições africanas e as suas influências na nossa cultura, a cultura brasileira. E estimular o respeito às diferenças e à diversidade é uma ação que precisa acontecer cotidianamente, dentro e fora das unidades educacionais, hein? Sim, pro Isabel! Então, vamos lá, pessoal! Vamos conhecer o projeto institucional Cultura Africana e Afro-Brasileira? Ah, vamos lá! Olá, eu sou a Franciele Alves, diretora no CEMEI Jardim Colorado. Tradicionalmente, em nossa instituição, realizamos projetos que trabalhem as questões étnico-raciais, pois acreditamos na importância de levar as crianças a refletirem sobre a diversidade do mundo em que vivemos, entendendo que cada pessoa é única e, por isso, precisamos respeitar as particularidades de cada um. Em 2022, depois de observarmos que devido às influências dos padrões estéticos impostos pela mídia, grande parte das crianças atendidas em nossa instituição apresentavam dificuldades em reconhecer as suas características, resolvemos reformular o projeto institucional, dando origem ao projeto Cultura Afro-Brasileira Africana. Nossos principais objetivos com o projeto foram reconhecer suas características físicas, valorizando sua identidade, cor e raça, conhecer a contribuição do povo negro africano na história da sociedade brasileira e combater o racismo. Meu nome é Nara, sou coordenadora no período matutino do CEME Jardim Colorado. Aqui na nossa instituição, faz parte das práticas educativas e pedagógicas a realização de atividades envolvendo as questões de identidade e valorização da diversidade humana. Por isso, as ações do projeto institucional Cultura Afro-Brasileira e Africana foram desenvolvidas desde o início do ano de 2021. Primeiro de maneira remota, quando nós ainda estávamos enviando sugestões de atividades às famílias pelos grupos do WhatsApp e depois, presencialmente, com a volta do atendimento na instituição. Esse foi o momento em que as professoras puderam se reunir, compartilhar os interesses das crianças sobre a temática de diversidade cultural e racial, além de discutir a maneira como seria realizada a culminância do projeto institucional aqui no CEME. Bom, tendo em vista que no dia 20 de novembro é comemorado no Brasil o Dia da Consciência Negra, no CEME nós optamos por intensificar e direcionar as atividades relativas ao projeto institucional na semana que antecedia a essa data comemorativa. Assim, foram desenvolvidas pelas educadoras diversas propostas de atividades que possibilitaram às crianças terem um contato com a cultura africana e com a influência dessa cultura na constituição do povo brasileiro. Olá, sou a professora Franciele Rodrigues, do CEME Jardim Colorado, e dentre as atividades, cada professora desenvolveu um projeto de acordo com o interesse e a necessidade de cada turma e das crianças. As crianças dos agrupamentos de 4 e 5 anos trabalharam a noção de nacionalidade, observando mapas, conversando sobre os povos originários e a miscigenação na formação de nossa sociedade. Na minha turma de crianças de 4 anos, nós exploramos o continente africano, desmistificando a ideia de que a África é uniforme. Assim, conhecemos as bandeiras dos principais países do continente, localizamos os países africanos no globo e no mapa, trabalhando noção de espaço, identificamos também aqueles povos que fizeram parte da constituição do povo brasileiro. Apresentamos livros literários que fazem menção ao povo africano, tais como As Panquecas de Mamapania e O Amigo do Rei de Ruth Rocha. E fizemos também resgate de algumas brincadeiras, entre elas o Escravos de Jó, que trabalham o ritmo, concentração e trabalham em equipe. Assim, propomos levar as nossas crianças a respeitar e aceitar que somos diferentes e especiais, independente da cor da pele e de suas características físicas. O agitamento das crianças de 1 em 2 anos foi feito pela culinária africana. Conversaram e pesquisaram sobre os alimentos que aprendemos a comer com esses povos e fizeram uma oficina de preparação de cuscoos. Já as crianças de 1 em 2 anos ficaram encantadas com os animais presentes no continente africano. Por isso, as educadoras apresentaram vídeos com sons desses animais, montaram painéis com gravuras e imagens diversificadas da savana africana. As duas atividades participadas da professora Marisela Rodrigues foram desenvolvidas ações coletivas, como as oficinas de bonecas da Bayomis, sessão pipoca com o filme Madagascar, apreciação de músicas envolvendo identidade e valorização das diferenças, além de pesquisar e conhecer artistas e compositores negros, que fazem parte do cenário nacional. Nós finalizamos o projeto institucional Cultura Afro-Brasileira e Africana, tendo a certeza de que as crianças atendidas aqui no CEMEJAS de Colorado puderam conhecer a história de nossas raízes e se perceberam como pertencentes de uma sociedade plural, rica e diversa. Como é importante que desde a educação infantil se promova uma educação que reconheça a diversidade dos sujeitos, adultos e crianças, que defenda o exercício do direito à igualdade e à pluralidade sem rótulos e discriminações. Sim, Probeto. Elaborar um trabalho que incentive o respeito e o reconhecimento às diferenças, que defenda uma educação igualitária e comprometida com o desenvolvimento do futuro cidadão é uma ação indispensável dentro e fora das instituições. Olha, obrigada por compartilhar esse projeto conosco com a equipe do CEMEJARDIM Colorado. E Probeto, vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Não saiam daí, pois o programa Conexão Escola só está começando, hein? É isso aí. Estamos de volta e hoje estamos falando sobre a importância de dialogarmos sobre as ações educativas e pedagógicas que promovem a valorização, o respeito e a interação com as histórias e a cultura africana e afro-brasileira, assim como o combate a qualquer forma de racismo e discriminação. Sim, e é desde a educação infantil que esse trabalho precisa acontecer. Por isso, selecionamos para o nosso momento de leitura alguns artigos das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que abordam a discussão da educação, das relações étnico-raciais, da cultura afro-brasileira e africana e do reconhecimento à diversidade. É importante lembrarmos, pessoal, que as diretrizes é um documento que reúne princípios, fundamentos e procedimentos definido pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que visam orientar as políticas públicas, o planejamento, a execução e a avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de educação infantil. Então, pessoal, vamos ler juntos? Ah, vamos sim! Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil Artigo 4º As propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivenciam, constroem sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Artigo 7º Na observância dessas diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica, construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e corrompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Artigo 8º A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem A apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. Artigo 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidade no diálogo e reconhecimento da diversidade. Voltamos! E no programa de hoje estamos falando sobre a importância das unidades educacionais garantirem suas propostas o acesso, o reconhecimento, a valorização das histórias, da cultura africana e da diversidade. É, pro Isabel, essa discussão precisa acontecer também fora das unidades educacionais, não é mesmo? Isso mesmo, Probeto. E olha só, pensando nisso, trouxemos hoje no nosso quadro Arte em Movimento uma proposta muito bacana, gravada pelos nossos parceiros do canal Aproveite a Cidade. Que tal conhecermos o artista urbano Desi? Eu tenho certeza que você e todo o pessoal que está nos assistindo já viu uma obra desse importante artista nos muros da nossa cidade, Goiânia. Vamos conferir? Oi gente, tudo bem? Hoje aqui no Aproveite a Cidade a gente vai descobrir um pouco da carreira do artista goiano Desi. Ele tem uma série de obras espalhadas pela cidade como essa aqui, que está no setor universitário. Além de saber um pouco da história dele, a gente também vai entender o que ele está preparando para os 10 anos de carreira. Meu nome é Desi, tenho 43 anos, pinto na rua já, está completando 10 anos agora. A história é bem isso, comecei a pintar decorrente do meu filho, que queria pintar na rua, e eu fui acompanhá-lo e acabei pegando o gosto, continuei e estou aí até hoje, nesse percurso. Eu vejo essa questão do cenário do grafite, que teve uma evolução muito grande, não só devido a mim, mas a internet e tal ajudou bastante. E assim, foi uma coisa muito bacana porque eu servi meio que de um, como se fala, de referência, um ponto de referência. E assim, isso me ajudou muito a evoluir do lado artístico, ver as coisas diferentes e está evoluindo cada vez mais. É a mesma identificação que eu sinto, bem pintando aquilo ali, mas na maioria das minhas escolhas, eu acabo optando por fazer rosto. Eu já fiz outros vestidos, outros desenhos, mas eu me sinto muito à vontade em fazer rosto, rosto, olhares. Ah, eu assim, é muito espontâneo, na hora ali eu decido o que é que eu vou fazer. Eu não sou muito assim, de projetar, eu vou fazer esse desenho em tal lugar. Na hora que eu paro de frente ao muro, que eu dou uma olhada na referência ali, que eu decido qual que eu vou fazer. Não, não, não tem ideia. Não tem ideia? Não, é muito. Já pintei em alguns lugares, no Campo Grande, Pernambuco, na Bahia, mas assim, ainda pretendo pintar mais ainda, muito mais. O gostoso da arte, o que acontece? É porque tem várias interpretações, né? Ali, às vezes, é uma ideia que eu tive ali, fiz naquele momento, mas cada pessoa vai ver e enxergar, interpretar de uma maneira. Isso que é o gostoso da arte. O que é o gostoso da arte? Cara, é ver uma evolução muito grande, tanto do meu trabalho, como da cena do grafite em Goiânia, entendeu? Já mudou bastante e a tendência é mudar mais, sabe? Ter uma valorização ainda maior. Bom, pessoal, gostaram da arte? As obras do artista Desi estão espalhadas por vários lugares da cidade e tem nos inspirado a pensar o quanto vivemos em uma sociedade plural e repleta de diversidade. Obrigado, pessoal do canal Aproveite a Cidade. Ó, quem quiser conhecer mais propostas do canal, é só acessar esse QR Code que aparece aí na sua tela. Ah, gente, ó, quer conhecer mais sobre o artista? É só acessar o arroba dele lá no Instagram, que é arroba, desci, underline, tracinho, grafite. Tenho certeza que vocês vão reconhecer muitas obras que ele já grafitou aqui na nossa cidade, hein? É, e olha só, gente, o nosso programa está chegando ao fim. Ah, mas se você quer participar do programa Conexão Escola Práticas em Rede, entre em contato com o apoio pedagógico aí da sua instituição. Vamos adorar receber as práticas que vocês estão desenvolvendo aí com as crianças. Agora, para finalizarmos esse programa, convido vocês a apreciarem o conto africano Obax. Essa literatura foi escrita e ilustrada pelo autor André Neves e nos convida a viajar pelos contextos africanos a partir do imaginário infantil. Ah, e quem vai apresentar esse momento para nós é a nossa querida Ives Stella, professora da Rede Municipal de Educação aqui de Goiânia e uma contadora de histórias inspiradora. Então, pessoal, um super abraço para vocês. Fiquem agora com a história Obax e até mais. Tchau, tchau. Olá, crianças pequenas e grandes! Sejam bem-vindos ao canal Ives Stella na Estação das Histórias. E hoje nós vamos nos aventurarmos pela savana africana. Então, venha comigo! Olá, como vai? O sol nasceu, 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 nasceu. Havana africana e um filho de luz foi parar na aldeia, acordando os homens para irem trabalhar no campo e as mulheres para irem para os seus afazeres domésticos e cuidar das crianças. Nessa aldeia, quando tudo escurecia, era um momento mágico para compartilhar histórias. Lá, vivia uma menina chamada Obax e morar na savana africana pode ser um grande perigo. Mas, para ela, para ela era uma diversão. Ela corria pelas planízes, caçava ovos de avestruz, batia papo com as girafas, fugia dos crocodilos. A Obax era uma menina solitária, não tinha muitos amigos. E a sua, e a coisa que ela mais gostava de fazer era inventar histórias. Um dia, ela chegou e disse para todos que tinha caído do céu uma chuva de flores. A mãe foi logo chegando perto da menina e disse, deve ser por isso que você está tão perfumada. Obax ficou toda derretida com o carinho da mãe, mas logo apareceu um para dizer, chuva de flores num lugar que mal tem chuva de água, só essa Obax mesmo, viu? Ela ficou com tanta raiva que saiu correndo de parada pela savana. Enquanto ela corria, acabou tropeçando em uma pedra que tinha forma de elefante. Quando ela pegou a pedra nas suas mãozinhas, ela teve uma brilhante ideia. Já sei, eu vou fazer uma viagem pelo mundo e vou encontrar a chuva de flores. E vou mostrar para eles, vou provar para eles que eu estou falando a verdade. Ela estava decidida e para imacar nessa grande aventura, ela contou com a ajuda do seu amigo elefante. Ele tinha se desgarrado dos outros elefantes e também era muito solitário. Então, ela subiu para o amigo elefante e lá foram eles para a grande aventura. Passaram pela areia. Era tanta areia que parecia não ter fim. Foi pelas montanhas, subindo e descendo. Atravessaram rios e mares. Conheceram aldeias grandes e pequenas e também muitas cidades. Enquanto se aventuraram, eles viram chuva de água, viram chuvas de pedra, viram chuvas de estrelas e chuvas de folhas. E nos lugares mais frios, viram até chuvas de flocos de algodão. A viagem estava super emocionante, mas de repente, quando ela se deu conta, estava de novo na savana. Mas ela não tinha encontrado a chuva de flores. Ela chegou na aldeia de madrugada. Os mais velhos estavam super preocupados, mas quando a viram, ficaram cheios de alegria. E ela tagarelava sem parar, contando todas as aventuras maravilhosas que ela tinha vivido. Ah, mas logo vieram as críticas. Ah, viagem pelo mundo. Só você mesmo, né, ô barras? Mais uma vez, ela se entristeceu, porque eles não acreditaram nela. E ela falou, então venham aqui, venham aqui fora e vocês vão ver o meu amigo elefante. Mas quando eles chegaram lá fora, hum, 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 não tinha elefante, nem sequer um rastrozinho dele. E eles de novo ficaram criticando. Essa parte se inventa cada história. A tristeza dela aumentou tanto, 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 que ela resolveu pegar a pedra com forma de elefante e enterrar. Colocou lá e deixou. E ficou muito triste. Mas no outro dia, logo sentindo, algo extraordinário estava acontecendo na aldeia dela. Uma revoada de pássaros estavam ali em volta de um grande baobá. E é uma árvore diferente das outras, porque esta era grossa e forte, como um elefante. E na copa desta árvore, tinham muitas flores coloridas. Os pássaros estavam tão eufóricos, que começavam a bater as suas vasas muito, 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 muito rápido. E a ventania que se formou, derrubou as flores que estavam na árvore. E aí, então, aconteceu uma chuva de flores. As pessoas da aldeia estavam ali admiradas. E agora sim, eles acreditaram na obás. E essa garotinha cresceu e se tornou uma grande contadora de histórias. E dizem por aí, que até hoje, quando alguém chega perto do baobá e se recosta nele, consegue ouvir as aventuras da pequena e forte Obás. Que história legal, né pessoal? Como foi bom estar com vocês aqui na savana africana. Mas, eu espero vocês para a próxima aventura. Onde será? Que história teremos? Se você não quer perder, não se esqueça de sempre passear aqui pelo canal da Tivicela. Um abraço para vocês e tchau! E aí, tchau!